Você sabia que existem diferentes formas de finalizar um design de sobrancelhas? Nem sempre a nossa cliente quer finalizar com rena, e é por isso que você precisa conhecer outras maneiras de entregar um design impecável sem precisar usar rena. Hoje nós trouxemos uma aula feita pela nossa professora Angélica Olli. Aqui ela vai ensinar como fazer uma finalização perfeita usando o lápis dermatográfico. Essa é mais uma maneira de você entregar um resultado final impecável, mesmo quando a cliente não quer fazer a rena. Já deixa o seu like e vamos pra aula! Bom gente, agora eu vou iniciar a demonstração, tá? Do lápis dermatográfico aqui nessa sobrancelha. Vou fazer o preenchimento com ele. Eu sempre começo pela cauda, ó. Vou virar um pouquinho ela e vou começar aqui preenchendo do ponto alto da sobrancelha até o ponto final. Vou fazer certinho esse alinhamento aqui, seguindo certinho o formato da sobrancelha da cliente, tá? Não foge do formato da sobrancelha da cliente. Ó, eu vou esticar um pouquinho a pele. Fazer certinho aqui o acabamento. Nessa parte aqui, do ponto final, eu sempre peso um pouquinho a mão, ó. Porque eu gosto do efeito do lápis um pouco mais forte. Só no começo eu gosto dele um pouco mais fraco, pra ficar o efeito degradê. Ó, estica mais um pouquinho a pele e vem novamente aqui. Esticar de novo, fazer todo esse alinhamento aqui, esse acabamento na parte de baixo. E pode vir passando bastante lápis, ó. Tá vendo que ele vai se aderindo muito bem a pele? Vou pentear um pouquinho. Agora eu vou fazer o começo, ó. Esticando novamente a pele da cliente. Venho bem em cima do alinhamento do pelo dela. E vou trazendo essa marcação pra frente, ó. Na frente, eu deixo a mão um pouco mais leve. Pro efeito natural ficar melhor, ó. Aqui no meio eu vou preencher bem, que é onde ela tem mais falinhas, ó. É onde o pelo é mais distante um do outro. E agora eu vou esfumar essa sobrancelha, ó. O começo eu esfumo bastante. Por quê? Se a gente passar o lápis assim, ó, ele vai ficar grosso na pele. Aí a gente tem que vir com o pentinho esfumando. Pra ele começar a se aderir à pele, ficar aquele efeito sombra. Ó, aí você vai esfumando na sobrancelha toda. Agora eu vou vir com um palitinho. Colocar só um pouquinho de agudão, ó. Não é muito agudão, gente. É bem pouco mesmo, tá, ó. E colocar o adstringente. Ó, tira o excesso também do adstringente aqui na parte de cima da mão. E vamos começar a fazer o alinhamento, ó. Vou vir na parte de baixo, alinhando. Dando todo esse acabamento aqui pra ficar bem retinha. Aí eu vou pedir pra virar mais um pouquinho pra mim. Vou dar o acabamento aqui no ponto final. E aqui no ponto alto. Ó, mas aqui essa pontinha ainda não tá do jeito que eu quero. Eu quero ela um pouquinho mais forte. E um pouco mais preenchida, ó. Bem top. Aí eu vou escurecendo mais um pouquinho pra ela ficar bem perfeita. Esfuma um pouquinho. Se ficar com um pelinho ao redor, você pode vir removendo, tá, ó. Pra não atrapalhar o seu trabalho, ó. Sempre fica essas lanujens aqui fininhas ao redor. Eu já vou remover aqui pra finalizar. Deixa eu remover elas rapidinho. Ó, perfeito. Deixa eu ver aqui se ficou. É que ficou só alguns também, ó. O importante dessa técnica é a sobrancelha tá bem limpinha. Porque senão não realça o nosso trabalho. Ó. Agora sim, tá do jeito que eu quero. Vou afinar aqui essa cauda. Tirando o excesso aqui também na parte de cima da minha mão. Ó. Ó, e forma a pontinha bem fininha da sobrancelha pra ficar perfeito. E vai acompanhando o mesmo ponto final da sobrancelha do seu cliente. Aqui por fora eu vou marcar mais um pouquinho, ó. E vou pentear o pelo dela aqui pra ficar certinho. Deixa eu aparar essas pontinhas que tá saindo pra fora. Pra ficar perfeito aqui pra vocês verem, ó. Ó, olha a diferença que ficou agora. Perfeito. Agora eu vou vir alinhando o começo. Vou pedir pra ela virar um pouquinho pra cá, ó. Tá parecendo que ela fez rena já, gente. E isso é somente o lápis. Toda vez que vocês fizerem um design de sobrancelhas, vocês podem estar oferecendo no final do procedimento esse acabamento com o lápis. Ó, na mesma coisa que a gente faz na rena, ó. Palitinho reto pra cima, forma um quadradinho. Faz o alinhamento na parte de cima. Esfuma um pouquinho, porque a intenção desse lápis é ele ficar natural. E aqui tá um efeito linha, ó. Eu não quero que fique essa marcação aqui do efeito linha. Eu quero que fique mesmo um degradê, ó. Aí eu vou pentear só mais um pouquinho. Deixa eu esfumar mais um pouquinho aqui nessa parte. Peraí. Ó, esfuma mais um pouquinho com o pente. Pra você ter um resultado bacana. E forma mais uma vez aqui o quadradinho, ó. Agora sim a sobrancelha dela tá bem alinhadinha, ó. Bem reta. E olha que lindo que ficou. Somente com o lápis dermatográfico. Vou passar aqui mais uma vez o pente, ó. Olha a diferença de um lado pro outro. Que linda. Aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou esfumar só mais um pouquinho, porque eu sou chata. E eu gosto de deixar a sobrancelha bem certinho, ó. Essa parte do começo eu acho que ainda tá um pouquinho forte. Eu gosto dela mais natural. Aqui também. Aí, agora vocês vão conseguir ver bem o efeito degradê, tá? Ó, agora sim tá perfeito, gente. Agora eu vou demonstrar desse lado. Olha só, gente, a diferença de um lado pro outro. Esse ladinho aqui da sobrancelha dela, ele é um pouquinho mais baixo. Então, o que que eu vou fazer? Essa parte aqui, essa região que é a mais baixa, eu vou arquear um pouquinho pra cima quando eu estiver fazendo a marcação agora com o lápis. Ó. Vou vir aqui, virar um pouquinho o rosto dela pra lá. E vou começar aqui de novo, ó. Pelo ponto alto. Fazendo a marcação até o ponto final. Pesa um pouquinho a mão, não, a gente tem que deixar um pouco mais forte, mais escuro. Virar mais um pouquinho ela pra mim, isso. Aqui, ó, vocês vão ver que eu vou passar o lápis mais pra cima, que é a região que a sobrancelha é mais baixa, ó. Estica a pele bem do cliente pra você conseguir fazer esse alinhamento preciso, ó. Fazendo alinhamento na parte de baixo. Já tô fazendo o preenchimento também. Se vocês sentirem um pouquinho de insegurança nessa parte, pra não, e não tiverem conseguindo deixar os dois lados iguais, vocês podem tá fazendo a marcação, tá bom? De um lado com o outro. Pra vocês conseguirem deixar a sobrancelha na mesma altura também. Aí, pode fazer a marcação antes com a linha. Agora, eu vou vir aparando, ó, só esses pelinhos que tão aqui antes. E já vou vir alinhando essa cauda, ó. Antes de fazer o preenchimento lá no começo. Desse lado, eu venho alinhando assim, ó. De cima para baixo. Ó, pode vir com a pontinha aqui também do palito. Deixando bem retinho. Aí, vocês vão comparando esse lado com esse, ó. Com o outro que vocês já fizeram. Pra não dar diferença, tá? Ó, aqui eu vou alinhar na parte de cima. E o ponto alto e o ponto final, ó. Vou virar mais um pouquinho ela, pra vocês conseguirem ver melhor. Pronto. Ela vai virar novamente pra mim. E eu vou passar aqui no começo, ó. Aí, nessa parte, se vocês sentirem dificuldade, pega a linha e liga certinho, ó. Um lado com o outro. Na parte de baixo e na parte de cima, ó. Como essa técnica fica com a sobrancelha bem forte, gente. Bem marcada. Tenta deixar a sobrancelha o mais parecida possível, tá? Por mais que a cliente tenha diferença, assim, de altura. Você vai mexendo. Vai tentando igualar bem os dois lados. Porque senão, quando ela sentar, ela vai ver nitidamente que a sobrancelha dela tá uma mais alta e outra mais baixa. E por mais que isso seja comum, ela não quer que isso fique à mostra. Né? Às vezes, por isso que muita cliente não gosta de passar lápis. Porque eu não gosto que a diferença, né, dos dois lados da sobrancelha fique tão à mostra. Então, é bom a gente tentar igualar bem, tá? Antes de levantar a cliente e mostrar o formato pra ela. Ó. Agora eu vou esfumar mais um pouquinho o começo. Pra ficar no efeito degradê que eu quero. Passar mais um pouquinho de destringente aqui. E vou fazer o alinhamento aqui do começo, ó. Palito reto. Vem formando aqui, ó. O alinhamento. Pra ficar igual do outro lado. Ó. Aí eu vou virar ela mais um pouquinho pra mim. E vou fazer a parte de cima, ó. Opa! Aí, perfeito. Ó. Fiz a parte de cima. O que que eu vou fazer aqui? Vou tirar essa marcação, que eu não preciso mais dela, pra ela não me atrapalhar. E vou fazer aqui o quadradinho, ó. Pra sobrancelha ficar bem retinha. Igual o outro lado. Aí ela vai virar assim. Agora pra mim, só pra mim ver certinho. Está dando diferença. Aí pode virar pra eles. Olha só, gente. Que linda que ficou. A única diferença que eu tô sentindo ainda é aqui, ó. Comecinho. Aí onde vocês estiverem vendo alguma diferença, tá? Quando vocês estiverem fazendo a modelo de vocês, a cliente de vocês, vão consertando. Olha bem os dois lados pra deixar o mais parecido possível. Agora arrasa aí na cliente de vocês. Gostaram da dica? Não deixa de conhecer o nosso curso online Sobrancelhas Expert. Uma plataforma completa, com tudo que uma designer de sobrancelha de sucesso precisa aprender. Fora os bônus pra essa turma, que estão imperdíveis. Eu vou deixar o link aqui na descrição e não deixe de conferir. E é isso, meus amores. Deixe o seu like e se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo que vem por aí. Até breve. Tchau. 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 Obrigado.